Bom dia, bom vindo ao outro programa de JASABRA. Hoje nosso sinta com nosso bom amigo Eurith Lorenz. Eurith é diretor de CAP, cooperativa e empleada de petroleiros atrás ainda? Não, não mais. Não mais, ok, mas vou explicar o assunto aqui. Mas ele está diretor de CAP a 2ª em Gaba, e é interessante que nós temos que dizer, não sei se que tem a dizer CAP, mas CAP está ativando assim uma forte coisa da comunidade, que é interessante para nós saber o que significa, o que valor tem, o que benefício tem na CAP. Ele é um bom ministro para nós. Qual é a sua dão que? Agora você está falando, amém que vai? Nossa voz, nossa contrária. Nossa contrária, nossa contrária. Não, obrigada a minha votação e um feliz dia na turra e seguidão de extra. Naturalmente, foi um prazer. Não vou avisar. Eu trabalho. Não vou avisar. Isso é o erro que foi atrás da imprensa também, mas a boa costa, não a imprensa, a boa expertise no outro terreno. Correto, sim. Em princípio, presa da minha obra. Eu gostei, mas eu trabalho para o pai há bastante. Depois de estudar, eu decidi não, eu volto, porque não tenho que dar um mentor, mas vai fazer o que eu estou a estudar, em princípio. Correto. E para nos papas, eu vou ler CAP, eu vou ler em dois anos como direcção. Correto. Conta-me algo com o CAP, sua mente está aqui com o CAP, está para a pele. O CAP é um princípio de uma cooperativa, e uma cooperativa está consistindo em seus socios, nós também somos membros, não é? Em princípio, sócio e consórcio, mas não é de comprar ação. Para comprar ação, naturalmente, você pode virar o dono da companhia, de casa aqui, da cooperativa CAP. Para nós começarmos com o CAP, antes de estudar, para a cooperativa, é uma cooperativa que é um petroleiro. Petroleiro. Em 2015, a Câmara Estatuto, eu vou ler em um trabalho, se eu fico ou não, por virar membro de cooperativa. Antes de ir lá, eu vou ler a versão CAP, só, nós usamos a palavra CAP, K-A-P. Se eu ler, eu vou ler em um trabalho, por virar membro de cooperativa. Eu vou ler em um trabalho, por virar membro de cooperativa, mas eu vou ler em dois anos, mas eu acabei cumpri dois anos com o Merchant Director de cooperativa CAP. Nós estamos fazendo um trabalho, nós estamos vindo com roupa, de lá em um tempo, e, por virar membro, nós estamos bastante agressivos, nós estamos muito agressivos, especialmente na parte de marketing, nós estamos mais de lá em um tempo, nós estamos crescendo bom, nós estamos muito, 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 muito. A Câmara Estatuto